Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozulia de Mello na noção de arqueria. Pessoal, o vídeo de hoje é bem curtinho, na verdade eu quero mais passar uma ideia para vocês, não é um tutorial, mas eu construí, eu queria, apesar de não ser um tutorial, ensinar vocês a fazerem um recipiente para vocês guardarem suas flechas. Essa aqui é uma ideia bem legal principalmente para quem tem muitos tipos de flechas diferentes e não tem onde guardar para não guardar na aljava, então guardar de um jeito organizado, de um jeito que fica bonito também. Então eu construí essa base sólida aqui embaixo, ela é de concreto, fiz o formato da forma de concreto e aí eu enfiei vários tipos de canos, canos PVC mesmo, canos de encanamento, alguns finos e pequenos e outros mais grossos, como esse aqui. Então a ideia é bem legal e aí você vai enfiar o cano enquanto ela está meio mola, meio mole a massa. Aproveitei e coloquei uma corda de fora a fora, por dentro da massa, aqui assim que eu posso carregar de forma fácil de dois. Vou pegar aqui a câmera para mostrar para vocês os detalhes passo a passo. Então mostrando aqui pessoal, os detalhes do porta flechas, aqui eu usei três canos grandes que vão até a base e nas laterais tem vários canos pequenos, esses pequenininhos aqui eu estou usando para colocar flechas de balestra, da crossbow ou balestra, os maiores assim, flechas normais, flechas de alumínio, flechas de carbono e aqui do lado também coloquei algumas, uns canos pequenininhos com esses aqui. E aqui eu estou deixando algumas flechas de pesca, flechas de caça, então é uma ideia bem legal, fica bom. Então pessoal, é uma ideia bem legal, queria compartilhar com vocês, fica bonito aí no espaço também, olha como é que fica legal. Então vou deixar essa ideia para vocês de um porta flechas, não é difícil de fazer, você faz essa base de concreto, vocês podem fazer ela no próprio chão, fazer um buraco exatamente quadrado e aí você coloca o concreto, eu fiz dessa forma, coloca um saco plástico e aí você vai enfiar os canos depois, ou você pode fazer isso em uma forma, deixando uma forma quadrada e depois você enfia os canos, vai ficar sólido, depois você faz uma pintura qualquer que você quiser, só para não ficar aquela cor feia dos canos. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado dessa ideia aqui no vídeo, deixe o like aí, se inscreva se não é inscrito no canal, compartilhe e até o nosso próximo vídeo aqui na sessão de ar. E aí